Olá, hoje continuando com nossa sequência de vídeos sobre a introdução ao desenho, vamos executar a construção de uma figura de mangá. Já fizemos frutas, panos, figuras clássicas, hoje vamos fazer uma outra coisa. Mas os fundamentos para desenhar seriam os mesmos, ou seja, a construção geométrica, visualizar a forma, os eixos da figura, para poder ubicá-la no espaço. Vamos começar colocando a estrutura da figura que vou desenhar. Começamos geralmente a cabeça por um círculo, marcamos o eixo, a linha central do rostro, para ver como ele está ubicado. Logo dali já podemos puxar a forma que tem nosso desenho na cabeça. Logo, para colocar o corpo, começamos a visualizar a linha que passa de um ombro para outro, por exemplo, para saber a postura da figura, a linha dos ombros. Fazemos duas figuras geométricas na linha dos ombros. Temos que descobrir a posição da figura, então, a posição da coluna, visualizar a posição da coluna. E colocar cada volume num lugar certo. No começo é uma coisa bem simples, precisamos saber que lugar vai ocupar na nossa folha, na nossa figura e ver relações entre uma parte e a outra. Então, agora voltamos para a cabeça. Uma vez que dimos a forma, logo de nossa forma circular, dimos a forma do contorno do rostro, ali já estamos em condições de começar a montar a figura seguindo essa linha central, aquele eixo. Então, vamos fazer, ubicada nessa linha, boca, nariz. E para colocar os olhos, vou fazer uma linha que permita ubicadas. Tchau. 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 esse desenho porque tem vários elementos interessantes para desenhar, tem a figura humana, tem o desenho do pano, do vestido, cabelo, tem uma posição interessante a nível anatômico, então vamos lá, exige uma observação grande da anatomia. Mesmo se tratando um desenho e mangá que tem outras proporções. A linha modulada também podemos colocar nesse desenho, ou seja, uma linha que não seja toda uniforme, tenha diferenças de grossura. O tema do cabelo no mangá é um capítulo a parte, porque geralmente são linhas curvas executadas com muita seguridade, então a gente para executá-las tem que utilizar o braço como se fosse um compasso, tentar praticar aquela coisa das linhas fluídas e seguras. O nosso desenho tem também mão. um grande tema do desenho, então temos que fazer na construção da mão, para isso vamos fazer um retângulo com uma série de formas circulares aqui nas articulações, logo vamos colocar a direção dos dedos. Então já temos mais ou menos a construção da totalidade do desenho. agora podemos ir dando acabamento nas linhas, como se trata de um desenho que tem uma roupa especial cheia de frunzes, podemos utilizar aquilo que chamamos de linha modulada, uma linha que tem diferenças de grossura na luz e na sombra. Ou também poderíamos escolher por dar acabamento com caneta. Então, tudo que colocamos no nosso desenho tem que ser construído, mãos, qualquer detalhe. Eu escolhi trabalhar com lápis porque eu particularmente gosto muito da linha modulada. mas no mangá geralmente os acabamentos são com caneta que tem uma linha homogênea. Como se trata de um desenho que tem grande quantidade de informação, precisamos colocar aqueles valores para poder diferenciar cada coisa. E aí 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 Então, hoje fizemos a construção de nosso desenho, coisa que tem que ser realizada bem levinho para permitir apagar quantas vezes seja necessário, até perceber o verdadeiro volume da figura. Então, fizemos uma pequena construção de cada coisa que colocamos, das mãos, da figura em geral, para situá-la na folha do jeito que queríamos. Próximamente, vamos dar consecução ao nosso trabalho, dando acabamento e uma série de informações mais sobre o mangá. Ahead E aí E aí E aí Amém.